Esteja comprometido com o que você faz Ou você entra ou você não entra Ou você faz ou você não faz Ou você é ou você não é Dá pra você saber quando O que tá falando com você A voz da carne Porque ela vai pra tudo que é errado Que é contrário Ela te puxa praquilo que é contrário A palavra de Deus A pessoa é crente Ela sabe o que é certo de onde Deus Mas ela faz o que o mundo faz Isso é sabedoria humana